Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre a situação envolvendo o Remo, né? Que já teria o seu primeiro reforço encaminhado pra Série B do ano que vem. Vou trazer aqui mais detalhes quem que poderia ser. Já deixei essa matéria aqui do portal DOL pra vocês, né? O clube do Remo garante Jaderson e negocia com o goleiro pra próxima temporada. Como que tá essa história? O Jaderson, por exemplo, pertence ao Atlético Paranaense. É um jogador super jovem, né? 24 anos. Será que o Atlético teria interesse de mais um ano de empréstimo? Que, sinceramente, acho que pode ser uma situação que, assim, é bom pro clube, é bom pro jogador, pro clube que detém os seus direitos econômicos, pro empresário. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui pra deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos, né? Por terem assistido aqui os últimos conteúdos. Voltamos aqui a trazer vídeos do Remo pra vocês. Então, se você puder comentar aqui embaixo e curtir, já nos ajuda bastante. Então, aqui é um canal que eu fico muito feliz, né? Porque nós só postamos vídeos dos times fora do eixo. Então, Remo, postamos no Vitória, do Santa Cruz, do Pai Sadu, estão só de times fora do eixo do Brasil. Se você puder se inscrever, quando chegarmos aqui em 70 mil inscritos, vamos realizar um sorteio, né? De uma camisa oficial do seu time do coração. Se você ganhar, torcedor do Remo, ganhar uma camisa ali original pra vocês, né? Oficial aqui do Remo, beleza? Então, vamos dar sequência aqui em nosso conteúdo, né? Falar sobre a situação aqui do Jalerson, que é um jogador muito importante. Foi importante aqui pro acesso. A apuração diz que ele tem contrato com o Atlético Paranaense até o final desse ano. E, aproveitando esse encerramento do vínculo, o Remo tratou de negociar os direitos econômicos do atleta. Ou seja, permanecendo pro ano que vem, que é o melhor cenário possível, né? Você tem um jogador de 24 anos de idade ficando aí no clube. Acredito eu que se o Atlético Paranaense soubesse, né? Que ele teria um bom desempenho e titular, basicamente, desde o início do ano, né? Vamos combinar. Eu acho que eles teriam renovado esse vínculo, porque deve ter mantido ainda uns 15, 20, 25% de uma venda futura. E eu acho que pro ano que vem ele vai se valorizar numa CLB. E pode sair pra uns 10, 15 milhões, sem dúvidas. Que eu já até trouxe um vídeo aqui mais aprofundado, nesses vídeos de clube empresa. Quem não assiste, vai lá e comenta qualquer bagaceira, né? Pensa que eu tô fazendo só clickbait, não tem nenhum conteúdo ali agregado. Mas o que eu falo lá é o seguinte. Próximo passo, por exemplo, é o clube do Remo conseguir vender jogadores, né? Então, se o Jaderson marca 10 gols numa Série B do ano que vem, consegue vender ele por 15, 20 milhões, já é um primeiro passo, né? Pro clube fazer vendas maiores no médio e longo prazo. Então, 42 partidas nesse ano, 6 gols e 3 assistências. Excelente desempenho. Antes disso, eu quero destacar aqui pra vocês a Esportiva VIP, que eu já fiz uma cotação aqui, ó. R$1,00 pra voltar R$51,00 nos vários jogos que vai ter de eliminatórias pra Copa e de qualificação aqui pra Nations League, né? Do futebol europeu. Começando as cotações aqui pro dia 10. Então, se você tá assistindo aqui, você já pode pegar essas cotações. Lembrando, no Brasileirão também tem várias opções, Série A, Série B, Série C. Precisa apostar aqui na decisão. Eu vou de vitória, por exemplo, do Atletique. Vamos colocar aqui, então, R$5,00 pra voltar quase R$15,00. Já finalizei aqui minha aposta. Pra você começar aqui na Esportiva, é super simples. Por exemplo, tô assistindo aqui esse vídeo do Remo de Clube Empresa. O que eu preciso fazer, né, Gustavo? Só você abaixar aqui, ó. Vai estar sempre embaixo, na descrição, o link aqui da Esportiva pra você começar a partir de R$1,00. E tendo ainda 100% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Então, vamos dar sequência aqui no vídeo. Quero falar sobre o Marcelo Rangel e essa renovação de contrato do goleiro, que foi muito bom, né, teve um papel de protagonista, onde já tinha um tempo que ele não jogava com tanta frequência, assim, na sua carreira. Mais precisamente, sete anos, né, que eu vou deixar aqui, ó. O último ano que ele jogou mais do que isso foi pelo Goiás, em 2017, onde fez 60 jogos, né, 2016 pelo Londrina também, 51 partidas. Então, assim, é um goleiro que eu sempre achei muito bom. Ficou muito tempo como reserva do Goiás, do Tadeu, né, que era difícil ele assumir essa função. E na Série C, que ele, muita gente, né, poderia pensar, pô, deixou um clube que estava em 2023 na Série A pra ir pra Série C, mas jogou com frequência. E isso pra um goleiro faz muita diferença, né. Então, faltando que é um pouco ingrato, né, a vida de um goleiro. Ele sempre foi bom, todo mundo sabe disso há uns 10 anos. E quais temporadas que ele fez mais de 30 jogos na carreira? 2016, 2017, 2018 e aí 2024 pelo Rema, né. Então, 4 anos apenas, antes de, né, ele começou bem aqui no Cianorte, no Operário, fez bola temporada também. Mas, assim, pouquíssimos anos, basicamente, jogando como titular. Então, acho que ele vai jogar, então, uns 40 anos de idade, tranquilamente. Foi muito importante pro Rema, conseguiu substituir bem, né, um ídolo histórico na posição do gol, no Rema. Então, acho que vai dar conta desse recado e merece, sim, essa renovação pra 2025. Você concorda comigo? Discorda? Ampliaria esse vínculo por mais um ano ou dois? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. As informações que temos aqui, então, né, sobre essa renovação de contrato. É justamente, né, uma renovação que ambas as partes têm interesse nessa continuidade pro ano que vem. E agora eu quero falar com vocês sobre o Leo Jabá e que história é essa de que ele pode ser o primeiro reforço ano que vem pra Série B. Primeiro que ele foi emprestado pro Vitória, mas ele não entrou em campo. Por quê? Tem uma matéria aqui, ó, do dia 2 de setembro do Globo Esporte que fala um pouco sobre isso. Após acerto com Vitória, Leo Jabá não vai, né, ser registrado no BID, entendo a situação do atacante, né, que vai voltar a jogar apenas em 2025. Então, Vitória não vai registrar ele. Fez um acordo com o atacante que tem, né, usado as pendências, as dependências da toca do Leão para se recuperar de uma lesão, né, no tendão de Aquiles, sofrida em maio desse ano. Ou seja, ele já está lesionado, mas voltaria em setembro, né, então ele já era pra estar em campo. Porém, não deu tempo, né, pra ser registrado no BID aí da CBF e é o nome que tem, no caso, essa especulação. Tá aqui, ó. O contrato chegaria, né, com o empréstimo até o fim de 2025, contudo, né, essa informação aqui do jogador poderia, então, ele ficar apenas até o final desse ano se recuperando e ano que vem ficar à disposição no mercado, né. Porque eu acho que faria sentido, né, se você for ver aqui, ele terminou a temporada europeia em julho pelo Estrela Amadora, clube da primeira divisão, né, que estava no futebol português. 33 jogos, 5 gols, 6 assistências. Na época se falou, né, de que o Vitória poderia pagar ali 15 milhões de reais, 10 milhões pra ele, que foi o valor, né, que ele foi comprado, mas tudo bem, chegou pelo empréstimo e eu acho que seria uma boa. Porém, ele pertence ao São Bernardo e eu tenho certeza que o São Bernardo vai querer utilizá-lo no Campeonato Paulista, né. Ou seja, no Campeonato Paulista de 2025, ele deve voltar desse empréstimo e jogar o Paulistão pelo São Bernardo, beleza. Por exemplo, ele fez isso em 2023, né, jogou aí 15 jogos pelo São Bernardo, 5 gols e 2 assistências e aí se mandou pra Portugal, onde ficou durante um ano inteiro. Então, a tendência, né, de que ele volte desse empréstimo aí do Vitória, joga o Campeonato Paulista e aí se o Remo tiver interesse, puder, por exemplo, custurar esse acordo com o São Bernardo, acabou, por exemplo, o, vamos colocar assim, o Campeonato Paulista, ele volta e aí é emprestado pro time da Série B. Ainda bem que o São Bernardo não subiu, né, senão seria uma possibilidade ainda mais difícil, mas pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Aprovaria o nome dele, não aprovaria, tô curioso pra ouvir o que você tem a dizer. Essa situação também envolvendo o Jaderson, o Marcelo Rangel, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se inscreva aqui embaixo, né, pra chegarmos aqui, próxima meta, 62 mil inscritos, já está bem próximo. Se você tá assistindo aqui e não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva, que ajuda bastante, beleza. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu.